Olá pessoal, vamos para mais um vlog de produção aqui do canal? Gente, vou trazer um parzinho de tapetes aqui, que pra quem já fez sabe que ele é venda rápida, ele é fácil, econômico e caiu nas graças das minhas clientes e de pessoas novas que não são clientes também. Então, o vídeo de hoje não é um passo a passo, o passo a passo também não é meu, porém, eu dou todas as informações de quem é artesã, deixo o link do passo a passo, dou todas as dicas aonde que eu aumento a minha peça pra ficar do tamanho igual o meu e falo também o valor de venda. Então, pessoal, bora lá para o vídeo de hoje. Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Erika, e desde já peço pra você que tá assistindo o meu vídeo e ainda não se inscreveu, que se inscreva aqui abaixo, ativem, gente, o sininho no modo todas, mas também deixem o like. Deixar o like é muito importante, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre que eu postar um vídeo novo vai recomendar pra você e também vai recomendar pra muito mais pessoas. Convido também a irem lá no Instagram ver as minhas fotos de todos os meus trabalhos, desde o primeiro e na minha página do Facebook também. Os links estão aqui abaixo, tanto na descrição do vídeo como no primeiro comentário fixado. Pessoal, esse parzinho de tapete, essa daqui é uma venda feita lá pelo Elo 7, são oito tapetinhos, então são quatro pares de tapetinhos simples, desses apenas um vai ter flores. Então, hoje eu vou trazer o parzinho, tá? É uma encomenda lá do Elo 7, uma compra feita por lá, e ele vai para Catalão, no Goiás, tá? Então, vou trazer aqui o primeiro parzinho, gente. As minhas clientes, pra quem me acompanha aqui, sabe que elas eram muito acostumadas com tapetes com flores. E não eram aqueles feitos com square, eram tapetes com aplicações de flores. Até hoje são os mais pedidos. Porém, gente, do ano passado pra cá, eu comecei, bem assim, quando eu fiz o canal mesmo, eu comecei a colocar tapetes à pronta entrega, né? Eu tava meio estressada aí com encomendas, e ainda tô, confesso, que a gente sai, fala que não vai mais fazer, mas acaba voltando, né? É aquela coisa que você vai falando não, 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 aí de repente chega aquela pessoa, não dá pra falar não, quando vê já tem outro, e aí, gente, já virou uma bola de neve. Resumindo, esse parzinho aqui, gente, a primeira vez que eu fiz ele foi à pronta entrega, e depois ele virou sucesso. Eu trago sempre ele aqui pro canal, porém, pra vocês não acharem que é uma peça que tá aqui encalhada, gente, vou tirar sempre fotos diferentes, tem lá no meu Instagram, na minha página, fotos dele. Essas cores aqui foram as cores mais escolhidas. Fiz ele já em cru com lilás, em cinza claro com cinza escuro, em cinza chumbo com preto. Então, ele é um parzinho assim que é, caiu no gosto das pessoas, é rápido, fácil e de venda rápida também. Então, compensa muito vocês terem aí na pronta entrega. Já vou falar, gente, mas antes quero pedir aqui, vocês assistiram o vídeo de ontem? Gente, se vocês não assistiram o vídeo de ontem, já tá bem acessado. E, gente, eu vou deixar aqui, na hora que acabar o vídeo, aqui na tela, que eu defini a marca de barbantes aqui do ateliê. Então, gente, a nova parceira aqui do canal, que claro que eu também vou comprar e fazer todo o meu estoque, gente. Já comprei no vídeo de ontem, eu mostrei a caixa que eu comprei. Mostrei várias cores, gente, que é a crochética, tá? Todos os contatos, pra quem quer entrar em contato com essa marca, estarão aqui na descrição do vídeo, tá? E no primeiro comentário fixado. Estão os contatos do site, tem o kit, gente, revendedora, que é o kitão, que vem sem cones desse daqui. Você escolhe suas cores, claro, compensa muito você comprar esse kitão aí. Então, gente, os links estão todos aqui abaixo, assim também como o dois WhatsApps, tanto atacado como varejo. Vocês precisam entrar no WhatsApp pra escolher o fio número 6 ou o fio número 8 e as cores, tá? E lá também vocês podem tirar todas as suas dúvidas. Dou detalhes melhor e mostro muitas outras cores no vídeo que eu vou deixar aqui, então. Acabando esse vídeo, só cliquem que vocês vão direto pra lá. Vou trabalhar, então, gente, com a cor aqui, marrom dourado, tá? Fio número 6 e com o cru, tá? Amei aqui os tons, o cru deles aqui é bem clarinho mesmo. O barbante não é tão fininho, é muito macio, já estou trabalhando com essa marca. E, gente, vou utilizar a agulha número 4. Então, vou voltar aqui já com os tapetinhos prontos e vou pesar separado quanto que eu gastei de cada cor. Voltando aqui, pessoal, com o nosso parzinho pronto e eu já vou pesar ele aqui junto com vocês. Já pesei, sim, pra calcular quanto que eu gastei, tá? Porém, eu vou pesar novamente aqui. Então, gente, um tapetinho, ele ficou pesando 314 gramas e o outro tapetinho, 313 gramas. Então, no parzinho aqui, gente, eu gastei 627 gramas. Vou abrir ele pra medir junto com vocês e passar todas as informações de aumento, peso e videoaula. Voltando aqui, pessoal, com o nosso par pronto. Então, pra quem acertou, realmente, gente, voltei aqui com o tapete surreal do canal Entre Linhas by Carmen. E o vídeo desse tapete estará tanto na descrição aqui, como no primeiro comentário fixado. Esse, gente, eu não sei se já é o quarto ou quinto vlog de produção que eu trago desse mesmo tapetinho aqui. Porém, gente, ó, tá um rascunho aqui mesmo, mas olha, eu fiz esse tapetinho no dia 15, terça-feira, tá? Terminei o biquinho hoje de manhã, dia 16, tá? Então, em tempo real. Pra quem achar que, de repente, é o mesmo tapete, eu sempre peço, peso e meço aqui junto com vocês, tá? Então, é só ir lá nos outros vlogs e vocês vão ver que realmente são outros tapetinhos e que eu realmente estou fazendo, tá? Gente, essa cor é maravilhosa, tô apaixonada por esse marrom dourado aqui. O fio é muito macio, tá? Não desbota pra quem perguntou. E, gente, eu faço alterações, tá? Da videoaula. E caso muita gente, graças a Deus, é a grande maioria aqui do canal, que gosta de ver os meus vídeos, é um pouco longo? É sim, gente. Só que ele é bem detalhado, cheio de informações, porque muitas vezes não tem como eu responder ou algo do tipo. Se alguém me mandar mensagem, eu respondo, mas quem me manda sabe que às vezes eu respondo na hora. E muitas vezes eu demoro aí até dias, eu não consigo responder. Porém, os vídeos estão bem detalhados, então, qualquer dúvida, eu tenho certeza que vai estar no vídeo, tá? E eu trago aqui, vídeos repetidos? Sim, sim. Por quê? Ai, que coisa chata o canal da Érica, cheio de vídeo repetido, trouxe o jogo de cozinha europeu aí, não sei quantas vezes. Ah, gente, tem uma novidade. Nessa encomenda aqui tem um parzinho do jogo europeu, da professora Edilene Fittipaldi, e com flores, tá? Trouxe imensos jogos de cozinha europeu aqui, nenhum com flor. A dona desse daqui pediu um parzinho também com flores, que é aquela linha mostarda aqui, pra quem me acompanha, eu já mostrei pra vocês, tá? Então, gente, mostra aqui a minha realidade, eu optei por isso no meu canal, pela verdade. Os que eu estou mostrando aqui, que eu estou vendendo, eu realmente estou vendendo, tá? Não tá aqui uma peça que daqui um mês, dois meses, uma, duas semanas, eu vou vir com ela de novo. Se ela estiver encalhada aqui em casa, que não vendei, eu falo. E se eu estou vendendo dez da mesma peça, eu vou trazer dez da mesma peça, pra mostrar que sim. Como muita gente aí diz que não vende, que isso e aquilo, graças a Deus eu vendo bem. Infelizmente, eu não dou conta do tanto que de pedido que eu tenho, graças a Deus, né? Então, vamos lá, gente. A Carmen inicia aqui com trinta e nove correntinhas, tá? Trinta e nove correntinhas, volta na quinta e segue a videoaula que tá aqui embaixo. Eu, no meu ponto, trinta e nove correntinhas, vai ficar muito pequeno. Já passei pra agulha quatro, tá? Eu trabalhava com agulha três e meio, porém, eu faço com agulha quatro. Vou pegar o celular depois, pra vocês verem de pertinho os meus pontos, tá? Então, como esse aumento é de dois em dois, então, é de dois em dois, porque é um ponto alto com uma correntinha. Eu aumento seis correntinhas, tá? Então, iniciei esse tapete com quarenta e cinco correntinhas. Mesmo eu falando nos outros vídeos, as pessoas não assistem os vídeos e ainda perguntam nos comentários. Então, aumentos de dois em dois, você pode aumentar aí quatro, oito, apenas duas, dez. Eu aumentei seis, tá? Segui a videoaula e aqui nessa parte, onde terminam os aumentos que a gente vai aumentando, eu faço até ter sete pontos altos. Ou seja, eu aumento apenas uma carreirinha aqui na hora de subir. A Carmen faz com seis, tá? Então, eu faço até sete e aí eu continuo a videoaula dela. Então, aqui eu cresci mais um pra subir e mais um pra fechar. Aqui eu faço igualzinho a videoaula dela, não mudo em nada, ok? Então, gente, de comprimento, o meu, de uma pontinha a outra, ele ficou com... De uma ponta até na outra, com setenta e quatro centímetros, tá? Excelente tamanho. Claro que passando de setenta centímetros, eu já tô bem feliz, tá? Mas, tá num excelente tamanho aqui. Não gosto de tapetes tão pequenos. Ele passou um pouquinho, gente, de quarenta e nove centímetros, tá? Eu vou pegar ele na mão aqui pra vocês verem os detalhes e eu passar o valor de venda. Pessoal, peguei aqui na mão, olha só. Meus pontos não... Mesmo com a agulha número quatro, gente, olha. Eles não ficam abertos. Olha só como que fica os meus pontos, tá? Então, mesmo com a agulha número quatro, esse pouquinho aqui que fica aberto. Quando lavar, ele vai inchar e vai fechar. Porém, olha, ele tá bem fechadinho, tá? Eu pesei esse parzinho diferente, como eu disse, né? Pras amigas aí que dizem que talvez eu repita o modelo. Então, dessa vez, eu pesei o par junto. Nos outros vídeos, eu pesei cores separadas. Vou tirar aqui o parzinho de cima, tá? Olha só. Pra passar as informações. Quanto que eu gastei de cada cor. Olha, gente, que lindo que ele é. É uma gracinha. Embora pareça ser bem vazadinho, gente, ele não fica, tá? Ele fica ótimo pra banheiro. No caso, a cliente falou que ela vai pôr nos banheiros. Porém, ela não quer a tampa de vaso de nenhum dos parzinhos, né? Dos pares que ela comprou. Então, pra porta, banheiro, fica muito lindo. Jogo de cozinha também eu fiz no tom de cinza. Então, gente, aqui no centro, nos dois tapetes, eu gastei cinquenta e sete gramas pra fazer esse centro aqui. Esse tapetinho, ele é muito feito com sobrinhas. Inclusive, na videoaula, a Carmen faz com uma bolinha de linha e ela sempre tá, de barbante, ela sempre tá trazendo lá no canal dela, tá? Que como era encomenda, eu abri os fios. Então, cinquenta e sete gramas nesse centro. E aqui no bico, dos dois, tá? Os dois, duzentas e cinquenta e sete gramas. E pra fazer o bico dos dois, duzentas e sessenta e sete gramas. Ou seja, eu gastei aqui de marrom dourado pra fazer os dois tapetes, trezentas e vinte e quatro gramas, ok? No cru, gente, eu gastei trezentas e três gramas pra fazer os dois, tá? Então, eles ficaram pesando, como vocês viram aí, seiscentas e vinte e sete gramas. Olha só, gente, que lindo, tá? É econômico, porque eu aumentei, então ele ficou num excelente tamanho. Olha só, gente, que visão maravilhosa. Valor de venda, gente, eu vendo a trinta reais cada tapetinho desse. Sugestão de valor varia com a sua região, com o valor que você gastou no seu material e com o público também. Você tem que ver se você mora numa região turística, quanto que as outras artesãs vendem por aí. Então, leva tudo em consideração, tá? O valor de venda pra essa peça pode vender tranquilamente de vinte e cinco até uns quarenta e cinco reais, caso você consiga, tá? Meu valor aqui é trinta reais e o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, gente, não deixaram o joinha, peço por favor que deixem, que é muito importante. Não só para o meu canal, mas para todos os canais, todos os criadores de conteúdo aqui do YouTube, tá? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau! 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 Tchau!